Tudo que eu tinha, eu te prometi Cola na minha que você vai se dar bem Confie em mim e pegue sua vontade Será que é só eu que consigo enxergar Essa porra de cavalo O mundo tá pro vivo e aonde for Todo mundo aqui parece caceta Não conseguem entender Se não vai mudar A escolha já caiu E ainda não vou se achar de quem Que vai me reconhecer E sabe o que eu sou eu Cheguei pra você e pra mim Me dividiria e é melhor deixar parar Nada que ele quiser Vai poder te apertar